Agora o combo de novo. Exato, eles ganharam o combo. Vai sair um poro da base, lembrando. Esse poro pode ajudar a levar mais uma torre. O Caps garante a eliminação. Tá aí o poro no detalhe, né? É o rei poro. É o rei poro, exatamente. Do efeito do rei poro. São os mesmos efeitos, só que você não controla esses efeitos. Eles são automáticos. E agora o Caps... Nossa, limpa! Ace do time vermelho! Quadra Kill do Caps! Agora achou esse momento. Tava demorando pra finalmente uma serie chamada Teamfighter que não tinha cinco teammates em cima dele. E este pode ser o momento da equipe vermelha. Mas eu ainda acho que o jogo não vai acabar, hein? Acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. 20 segundos. Temos o rei do poro aí pra mim mostrar a sua majestade na hora final. Ó, a gente tem uma fight pra tentar ganhar o tempo, pelo menos, né? As torres do Nexus já estão sendo... PENTA! PENTA! Não dá, Melão. Pode dar, Melão. Pela então, PENTA Kill garantido. Nexus destruindo o time vermelho. Vence a partida!